Não existe época para a trocação de porrada mais descompromissada do que os anos 80, né? E é por isso que o remake de Matador de Aluguel com Jake Gyllenhaal conseguiu um fato raro nos filmes de remake hoje em dia, que é apresentar algo com uma identidade moderna, mas sem perder a essência do clássico oitentista. Eu sei, eu sei que quando a gente fala de filmes de remakes, reboots, a gente fica sempre com uma pulguinha atrás da orelha, né? Baseada em muita coisa dispensável que tem saído ultimamente. Mas eu vou dizer para vocês que eu realmente acho que o novo Matador de Aluguel, que está na Amazon Prime Video, disponível para quem quiser assistir, ele realmente respeitou ali a obra de 1989 com o Patrick Swayze. Levando sempre com essa ação, gente, são filmes de épocas diferentes, décadas completamente diferentes, né? Cada um tem o seu ritmo, então o filme de 2024 é mais intenso, ele é mais dinâmico, ele é mais rápido ali nas cenas de trocação de porrada. E o filme de 1989 é mais cadenciado, é aquela coisa que segura um pouco, um pouco mais lenta, o que cada um representa ali a sua era. A Hollywood começou a colocar essas trocações de porrada mais dinâmicas, né? Com justamente a influência do cinema oriental, né? Quando a China inundou Hollywood com filmes de Kung Fu, né? Que fizeram bastante sucesso, eles começaram a rever ali como trabalhar melhor essas cenas de pancada, né? Mais coreografadas, com mais trocação. E acho que o ápice disso, né? Uma reviravolta no mercado norte-americano foi Matrix. E de lá pra cá a gente já tem hoje aí expoentes como Velozes e Furiosos, né? Que tem bastante cena de porrada coreografada. John Wick, né? Que acho que é o maior expoente da atualidade também. Mas, né? Antes disso as coisas eram bem mais lentas ali, como no filme de 1989 do Patrick Swayze. Mas o Patrick Swayze, inclusive, né? Que muita gente lembra dele fazendo ali a pegada mais de romance, mais de drama. Mas tava lá, descendo a lenha nos caras aí no final dos anos 80. Em tese, gente, a história continua a mesma, né? Ambos os Daltons, né? Que é o protagonista da história. No fim das contas vão acabar fazendo a mesma coisa. Que é servindo de segurança em um bar completamente caótico. Sendo que o Daltons do Patrick Swayze, ele era um cooler, né? Que era tipo um leão de chácara que coordenava outras seguranças pra manter o bar onde ele trabalhava tranquilo. E o Daltons do Jake Gyllenhaal é um ex-lutador de UFC. Que acaba acontecendo uma tragédia em uma das lutas dele. E ele se culpa pelo que aconteceu com o oponente dele. E aí ele acaba entrando num circuito de lutas clandestinas. E é cooptado ali, é contratado também pra servir de segurança em um bar completamente violento. Então, no fim das contas, né? Mesmo que os personagens tenham origens diferentes, eles acabam servindo pro mesmo fim. E o bar em si, né? Completamente caótico. É muito caótico o lugar daquele ali. Também tem suas diferenças. No filme de 89, é um bar ali no interior do Missouri, nos Estados Unidos. Já na pegada do filme de 2024, é um bar ali na Flórida, à beira da praia. Muito semelhante com alguns bailes que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Talvez até no nível de violência, digamos assim. É brincadeira. Mas é isso, né? Cada um com seu estilo. Um mais interiorano. O outro com uma pegada mais de litoral. Mas ambos ali com aquela pegada maluca, violenta. O pau quebrando todo dia. Eu sempre acho engraçado que as bandas, né? Os artistas que vão lá cantar, tem que botar uma tela de proteção na frente deles. Porque é a turma arremessando cadeira, garrafa, lata, copo o tempo inteiro. Então, o bar também continua sendo o cenário principal, digamos assim, em ambas as obras. Outra diferença que a gente pode apontar entre os dois filmes são os vilões. No clássico, o Patrick Swayze tem que lidar com Bradley Wesley, que é interpretado por Ben Gazara, que faz essa espécie de chefão local. Naquela pegada meio coroné de Cidade do Interior, onde o cara manda em tudo e ninguém pode desafiá-lo. Já na versão mais recente, com o Jake Gyllenhaal, ele tem que enfrentar Ben Brunt, que é interpretado pelo Billy Magnussen, o filho de um chefe da máfia que tá preso, enquanto o filho arma todo tipo de confusão pra espantar os proprietários da região e alavancar o mercado de especulação imobiliária pra construir um resort. Então, se fosse pra fazer uma comparação, eu diria até que eu gosto mais, né? Do vilão feito ali pelo Ben Gazara no filme de 89, tá? Ele tem uma pegada mais canastrona, né? Mais aquela coisa de... de um cara que manda ali na região. Tem um pouco mais de charme, eu acho, né? O vilão novo é um pouco mais genérico, você vê que na verdade ele é um bundão, ele é um pau-mandado ali tentando agradar o pai, mas faz um monte de cagada, né? Então, entre ambos, eu ainda gosto mais do vilão do filme clássico. Outra também diferença que a gente pode apontar aqui é a adição e a retirada de personagens de apoio que fazem toda a diferença ali, principalmente no que envolve o protagonista. No primeiro filme, o Dalton tem um grande amigo que auxilia ele no trabalho de segurança, que é interpretado pelo Sam Elliott, bem novinho ali. Já no reboot, o Jake Gyllenhaal enfrenta o capanga especial enviado pra detonar tudo que é interpretado pelo lutador de UFC, Conor McGregor. O amigo do Dalton, né? Feito ali pelo Sam Elliott, era um personagem bem interessante também. Ele tinha aquela coisa do charme, do segurança veterano, né? Do cara que era mais boa vida, simpático, mas que saia na porrada quando precisava ali. O Sam Elliott com um cabelão na época. A gente que tá acostumado, né? Depois aí com filmes mais da nossa geração agora dele já bem coroa, mas na época ele já tava lá, né? Exibindo suas madeixas ali, um bigodão. Então tinha um certo charme. O personagem do Conor McGregor, cara, é um porra louca total, assim. Inclusive, algumas pessoas criticaram ele, tipo, Ah, ele tava muito over-action, né? Muito exagerado ali e tal. Mas aquilo ali, cara, é o Conor McGregor fazendo o Conor McGregor. Quem acompanha as lutas dele no UFC, enfim. Sabe que ele é daquele jeito quando tá tentando fazer aquele marketing, né? Quando tá promovendo ali as lutas. Ele é daquele jeito ali mesmo, sabe? Espalhafatoso, barulhento, né? Meio bruto, né? Faz parte de vender essa imagem de bicho solto dele, né? Então, eu acho que pro intuito do filme, né? Pra fazer o personagem que ele foi contratado pra fazer, no fim das contas eu acho que combinou bastante. Mas no fim das contas, acho que as diferenças maiores mesmo ficam por conta do protagonista, né? O Dalton. Cada um com a sua identidade. O Dalton, do Patrick Swayze, ele era um cara mais descompromissado com a vida, assim, né? Ele era bem mais porra louca também. Ao mesmo tempo que ele tinha aquela pegada de tentação que era mais centrada, ele fazia ali meio que um Tai Chi Chuan, né? Então, ele brincava com aquele arquétipo do artista marcial Zen, né? Que tava sempre falando manso, falando devagar. E quando soltava o braço também, ele não queria saber quem ele ia machucar, o que que ia acontecer, né? Quando ele resolvia ir pra porrada, ele descia a mão. Então, o Dalton, do Jake Gyllenhaal, eles tentaram colocar um pouco mais de peso dramático nele, né? Tem essa coisa de que ele era também um cara todo agitado, assim, gostava de fazer todo um barulho pras lutas dele no UFC, e aí acaba acontecendo, né? Ali a morte do adversário dele, que era amigo dele também. E ele se culpa por aquilo, então ele entra numa espiral ali de autodestruição, digamos assim, né? Parece que o tempo todo ele quer que alguém realmente machuque ele, que ele sofra alguma coisa, né? Talvez pra se autopunir. Então, e aquela coisa ele tá se segurando o tempo inteiro, né? Ele, inclusive, fala isso. Ele fala com um sorriso ali em alguns momentos, tipo, não, eu só tô fazendo isso porque se eu me soltar a coisa vai ficar feia, né? Então, é ele se contendo ali o filme inteiro. Então, tem uma pegada ali, tem um pouco mais de sustância, digamos assim, o personagem do Jake Gyllenhaal. E antes da gente finalizar, alguns detalhes interessantes da produção aqui, né? Primeiro que a MGM levou quase 10 anos, cara, pra fazer esse remake aí, tá? Esse filme já era pra ter saído há algum tempo, eles tiveram ali algumas complicações pra decidir quem iria fazer o remake, quem ia dirigir, por onde ia sair, né? Até então, os serviços de streaming não estavam com essa força toda aí na produção e distribuição de filmes como tá hoje. mas aconteceu o quê? Quando os caras realmente começaram a engatar o projeto, veio a pandemia, né? Então, tá aí desde o quê? 2021, 22, o filme sofreu ali já no período de pré-produção, durante a produção também, algumas modificações tiveram que acabar acontecendo, e o filme demorou bastante pra ser lançado. Inclusive, a Amazon tá sendo acusada aí de usar inteligência artificial em algumas vozes, né? Pra fazer algumas correções ali. Eu já vi algumas comparações, inclusive, em alguns canais mostrando, e realmente parece esquisito, sabe? Parece que eles realmente tentaram ali corrigir algumas cenas na pós-produção usando vozes em inteligência artificial. A gente sabe que isso é uma coisa que tá muito em debate agora. Agora, algumas cenas foram modificadas também ali por computação gráfica, né? Alguns elementos foram colocados e retirados. Eu imagino que seja realmente por essas mudanças ali de última hora que aconteceram, já que o filme estava produzido desde a época da pandemia, né? Então, assim, logicamente que é muito problemática ainda essa coisa de usar a inteligência artificial em processos criativos, mas é algo que eu acredito que vai aparecer cada vez mais. E o próprio lançamento do filme foi meio controverso, porque o diretor queria que Matador de Aluguel saísse diretamente no cinema, tá? Havia tudo ali uma preparação pro filme sair em várias salas de cinema, mas o Jake Gyllenhaal, ao que parece, né? Segundo boatos aí, fez um lobby pra que o filme saísse também rapidamente na versão digital, ali no serviço de streaming da Amazon Prime, porque parece que ele ganharia mais com isso, né? Estava ali previsto no contrato dele que se o filme saísse pelo streaming, ele teria um retorno maior em cima de uma porcentagem. Não sei exatamente como esses cálculos são feitos quando se fala em streaming, né? A gente sabe que alguns atores ganham uma porcentagem em cima de bilheteria dos filmes em streaming. Não sei muito bem como é que funciona isso, mas estava correndo esses boatos aí. E é uma coisa que a gente tem que pensar que também pode aparecer muito daqui pra frente, levando em consideração que o cinema está atraindo cada vez menos espectadores, né? Parece que o público em geral está esperando, está mais disposto a esperar em casa para assistir no conforto do lar em um streaming que você já paga todo mês, do que ir ao cinema, desembolsar uma grana, né? Destender todo um tempo para sair de casa, assistir um filme e voltar. Então, talvez sejam algumas coisas aí que a indústria tem que começar a se preparar em relação a isso. Bom, sobre o final, né? São completamente diferentes o final do filme original. Se você não viu, ou melhor, não vou nem comentar, tá? Se você não viu o filme de 89, eu já deixo a recomendação aqui, vai lá, assiste, está na Amazon Prime também, né? Procura lá por Matador de Aluguel, vai aparecer os dois filmes, né? O de 2024 e o de 89. Você pode ir lá assistir. O final do filme de 89 é uma maluquice, você não espera que aquilo vai acontecer, mas é muito assim, como é que eu posso dizer? Catártico, né? Você vê que a cidade resolve se vingar ali do vilão. Então, é realmente engraçado, até meio divertido se você pensar, apesar de ser uma cena bem violenta. Já no filme de 2024, termina com o Dalton ali fugindo depois de acontecer tudo que rola naquele final, dando mais para uma continuação que já foi confirmada, tá? A Prime Video já confirmou que haverá uma continuação de Matador de Aluguel com o Jake Gyllenhaal. Agora é a gente esperar ir até onde essa história vai, porque a partir daqui ela vai seguir os seus próprios passos sem se fiar numa obra original. É isso, gente. Agora deixa aí nos comentários a sua opinião se você já assistiu o Matador de Aluguel, o que você achou. Se você acha bacana fazer remakes desses filmes, assim, a gente pensa muito em grandes títulos, né? Vai sair remakes do Corvo, enfim, né? Mas também tem outros filmes que são menores, que não são tão famosos, assim, mas que acho que rendem bons de inimates, que foi o caso de Matador de Aluguel. Para você saber a sua opinião, deixa nos comentários aí, dê o seu like ou dislike, o que você preferir, e se inscreva no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso. Eu vou ficando por aqui. até a próxima. Valeu!